Irfan Free Pro, review do primeiro fone com Active Noise Canceller aqui no canal RTF. Confere a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF e hoje mais um review de fones de ouvido sem fio e o primeiro fone com Active Noise Canceller que passa aqui pelo canal RTF. Eu vou começar aqui falando diretamente ao ponto referente à qualidade do som para nós chegarmos nos detalhes do Active Noise Canceller e depois as peculiaridades e funcionalidades desse fone que nós vamos entrar em detalhes mais para o final. Quanto à sonoridade dele, eu testei primeiro esse fone com a primeira borrachinha que veio junto com ele, peguei, coloquei, testei e de cara me apeguei muito a essa questão do Noise Canceller que era uma coisa, uma funcionalidade que eu acho muito legal em alguns aparelhos de alto valor. Então, de primeiro momento eu achei legal, mas não gostei muito da qualidade do som. Daí eu resolvi testar, não resolvi não, na verdade o Felipe falou para eu trocar a borrachinha e cara, me surpreendeu, mudou muito o som dele trocando as borrachinhas com uma vedação melhor. Diferente dos outros que eu só tinha mais a questão de ajuste, de colocar o fone, esse teve muita mudança na questão da sonoridade. Eu vou dizer assim, arrisco de falar uns 30% de melhora. Ele acordou um grave que eu não tinha notado com as primeiras borrachinhas, talvez em função dessa vedação, obviamente acabou melhorando o sub-grave dele. A resposta de frequências média e aguda são bem equilibradas, nada absurdamente bom, mas ele está bem equilibrado em relação ao médio, grave e agudo. O volume dele também melhorou bastante. Falando nas borrachinhas, ele vem com uma apresentação de acessórios um pouquinho diferente. Ele vem na cartela aqui com o carregador tipo C, as bitolas de borrachinha, com quatro tamanhos, que normalmente nas outras marcas vem três. Então aqui tem uma bem pequena, dois tamanhos de médio, um médio e médio grande, e as grandes, que realmente fazem jus ao nome e são bem grandes. Então vai ter mais possibilidade de ajuste aí ao seu orifício auricular. E ele vem com essas barbatanas, que é para se encaixar aqui na concha da orelha e proporcionar mais estabilidade, mais firmeza ao encaixe. Manter o encaixe mais firmeza para que você venha fazer atividades físicas, enfim. Eu particularmente não gamei muito nessa funcionalidade. Achei que por um determinado tempo, quando você gira e encaixa essas barbatanas, ela dá uma sensação de ajuste, mas por ele também ter esse encaixe forçando. Na minha orelha esquerda, ela deu a sensação de como, opa, está forçando, está forçando, está forçando. Está dando um pouquinho de escape, mas na direita ficou muito bem ajustado. Mas isso também pode ser proveniente da anatomia da minha orelha também. Mas isso vai de você testar e ver como você se encaixa. É um recurso a mais que o fone tem. Se você tirar a borrachinha, ele fica um fone normal, de encaixe normal, como os outros. Ou seja, ele tem algo a mais para te oferecer, para você testar. Tanto que caso você queira deixar sem a barbatana, vem com dois tamanhos de barbatana e vem com uma outra borrachinha, que é só um acabamento para o fone ficar sem a barbatana. Em termos de som, estilo musical, quando eu ouvi músicas mais modernas, música tipo hip hop, que são músicas mais carregadas em grave, e coisas, eu achei muito bom. Achei o fone ficou muito legal. Você que curte um hip hop, curte uma música eletrônica, o som vai tocar legal. Quando você for fazer sua corrida, ela vai dar aquele pump, vai tocar massa pra caramba. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir heavy metal, hard rock, rock antigo. Músicas que tem muito ataque de guitarra ou muito médio. Acabou dando a embolada, pecando um pouquinho pelo... Aquele efeito de chiado. Ele está batendo lá na bateria e dá aquela sensação de... Ficou muito rico essa sensação. Então, pecou um pouquinho de... Saturou o som. A palavra que eu vou dizer de forma mais nítida é uma sensação de saturação. Pecou um pouco de nitidez e pecou um pouquinho de grave médio. O próprio estilo musical já não é muito rico em graves, Então, acabou pecando pelo ataque exagerado. Ficou muito chiado. Chiou a música a partir desse momento que a gente entrou nas músicas de hard rock. E agora vamos ao ponto mais interessante. Quando o Felipe, o diretor do canal, falou... Ó, chegou um fone com active noise cancelling. É bem assim que ela fala quando você bota essa funcionalidade de forma ativada. Cara, é porque eu tive uma experiência com um fone da Apple, de um aluno aqui da academia. E cara, o fone eu achei muito legal essa funcionalidade. Quando eu usei, experimentei, foi... Pá! Chegou o meu fone de ouvido. E eu peguei e experimentei. Primeiro instante eu achei muito legal. Testei, pô, massa pra caramba. Depois, em algumas outras situações, eu testei e eu vi que, poxa, não era tão efetiva. Em alguns momentos, quando eu deixava o active noise cancelling, ele dava um pouquinho de ruído. Quando eu estava em um ambiente de total silêncio e eu tentando usar um aplicativo pra relaxamento, pra ajudar no sono, eu percebi que ele tinha um determinado ruído. Nada absurdo, mas sim tinha um ruído. Eu queria usar o active noise cancelling pra ter a sensação de silêncio absoluto ali no meu ambiente de relaxamento. E acabava que acrescentava um determinado ruído. Então, acabou me dando uma certa frustração com esse active noise cancelling. Quanto à resposta de frequência que o active noise cancelling te oferece, não é muito grande. Ela é bem limitada. Em alguns momentos, você vê que depende da forma que determinada pessoa fala, você não ouve nada. Depende da forma que a frequência do som é aguda ou grave, você acaba percebendo mais ela. Então, ele responde de formas diferentes a frequências de som diferentes. Então, ele não é 100% flat quanto a marca famosa que é a Apple. Então, a Apple, quando você coloca, você realmente dá a sensação que... Entrou na piscina. Dá aquela sensação de... Encheu os ouvidos, selou. Então, ele, lógico, também é difícil comparar um fone que custa 7 vezes mais do que esse daqui. E, obviamente, ele não tem apenas essa funcionalidade do active noise cancelling. Ele também tem a função normal, que ele funciona o normal como qualquer outro fone. Ele dá aquela sensação só de redução de ruídos passivo, que simplesmente por você colocar o fone, reduz o som externo, mas de maneira passiva, sem fazer nada para interferir nessas mudanças de frequência. E ele tem a outra funcionalidade, que é o Ambient Sound, onde ele tem um pequeno microfone, onde ele capta os sons externos e replica para dentro. Ou seja, é como se você estivesse sem o fone, ainda ouvindo música de som ambiente. Se você estivesse com o som externo ligado aí no seu ambiente e pudesse conversar com as pessoas. Essa funcionalidade é legal, ela funciona muito bem, mas óbvio que ela não é plena, não é 100% como se estivesse 100% sem o fone de ouvido. Mas, enfim, é uma função boa, ela funciona. E quanto a essa questão de ativar o Ambient Sound ou o Noise Cancelling, quando você quer mudar de uma para a outra, você tem que dar 5 toques. 1, 2, 3, 4, 5 e você passa pelas 3 opções. Noise Cancelling, Normal e Ambient Sound. Ou seja, caso você queira sair do Noise Cancelling para o Ambient Sound, talvez você tenha que passar pelo normal para depois chegar na outra, ou você passar por 3, ou você ter que dar 10, 15 toques ali para você mudar. Fica muito mais fácil você só tirar o fone, conversar com a pessoa, afinal você quer ouvir música e não quer ficar conversando. Então, funcionalidade é apenas um recurso a mais que ele está te oferecendo, mas que você contorna isso de forma batidinha, só tirando o fonezinho e fazendo o que você tem que fazer rapidão. Galera, só um adendozinho quanto a questão do chiado quando você está usando o Noise Cancelling. Galera, você só vai perceber isso quando você está em situações de ambiente muito silencioso. Na verdade, é bem difícil você perceber. Eu que, por questão de eu estar, que tenho um pouco de dificuldade no sono, e usar um aplicativo que dá uma frequência para propiciar isso aí, acabei me apegando e ouvindo isso aí. Se não estivesse na situação, eu não teria reparado. Pessoal, e quanto ao tempo de reprodução das baterias, o fone te dá 7 horas de autonomia e você tem até 32 horas de play com apenas uma recarga do case. Ele recarrega o case com um carregador tipo C, ou ele também carrega wireless, porém não vem com o carregador junto. Essa autonomia de até 32 horas dele até é bastante impressionante, porque você vê que o case dele é um case diminuto, é um case bem pequenininho, olha só. Você fecha ele na mão, coloca no bolso e você consegue carregar ele sem, tipo, te incomodar. Alguns fones são um pouquinho grandes, parece até uma saboneteira, ele dá um certo desconforto para você carregar ele no bolso. Mas aqui é bem tranquilão, ele é pequenininho e os fones são meio padrão de tamanho. Ele também tem fator de proteção IPX5, então você sabe que você pode fazer os exercícios, pode ter alguns respingos. Está tranquilo, ele sobrevive com facilidade, passa batido nessas situações intermediárias e interpéreas do esporte. Tem controles fáceis pelos toques, com exceção do controle de Active Noise Cancel, que é 5 toques, 1, 2, 3, 4, 5. Algumas vezes você pode errar, então você tem que dar alguns toques a mais, mas tirando isso, você passa a música, levanta o som com bastante facilidade, como quase todos os outros fones que têm controle touch. Porém, ele tem controle total, absolutamente todas as funções têm algum comando que vá corresponder ao comando que você deseja. Ele tem a funcionalidade Low Latency, que é para você ter uma perda, um delay um pouco menor, a galera usa muito para jogos. Eu não testei essa funcionalidade, até porque não é muito nosso foco, eu escuto uma real mais, é música, Netflix, filmes. Então, quanto a isso, eu não tive nenhum problema. Então, está a questão de jogos, ele tem essa funcionalidade, porém, eu não testei, então eu não posso falar. Você que curte jogos, você vai poder experimentar e falar muito melhor do que eu. Para você que curtiu o fone, ou ficou interessado nesses fones com Active Noise Cancelling, até o momento, é o fone mais barato que nós encontramos disponível com essa funcionalidade. E a IRFAN disponibilizou para nós um cupom de 20% de desconto. Galera, mas é exclusivamente pelo link disponível aqui na descrição desse vídeo. Você compra com 20% e ele fica custando menos de 20 dólares. E ele acaba saindo por menos de 50 dólares. Mas galera, se apegue nisso. Tem o link aqui disponível na descrição e tem o cupom. Você tem que acessar pelo link e usar o cupom de desconto aqui do canal IRF. E esse é um dos modelos disponíveis no site. Tem mais outras variações com a mesma funcionalidade e com algumas derivações, um voltado para esporte, outro voltado para isso. Então, você tem outras opções muito parecidas, mas com funcionalidades específicas para cada variedade. Todos os modelos estão disponíveis nos links aqui na descrição. Para que você consiga o desconto, tem que comprar por um desses links aqui na descrição desse vídeo. E você que quer tornar-se membro do canal RTF, aproveita a oportunidade que já nessa semana tem sorteio do saco de pancada da Gorila. E esse fone aqui da IRFAN já está entrando na grade e vai rolar o sorteio também para os membros do canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui. Dá uma conferência nos vídeos sugeridos aqui para vocês aqui do lado. Por hoje é só e até a próxima.